E aí galerinha, beleza? Meu nome é Paula Domingos e está começando mais um vídeo aqui no canal. Galera, o vídeo de hoje é uma inspiração de make para o Natal e eu tô gravando um reels lá pro Instagram com este mesmo modelito aqui, da Dolph, e um vestido vermelho ali que eu vou usar na noite de Natal. Então se você quer conferir como que ficou esse reels, me segue lá no Instagram. Então, bora pra make? Bom galera, então vamos começar aí hidratando a pele. Vou fazer aqui bem rapidinho. Ainda tenho que gravar a segunda técnica do meu reels. Ó galera, eu utilizo esse daqui, esse creme de hidratação da Avon. Acho que eu já até mostrei ele aqui pra vocês. Depois disso, vamos passar um prime. Já lavei meu rosto. Já deixei ele bem sequinho aqui pra aplicação do creme de hidratação. Depois que você aplicou o prime, o prime é importante pra não deixar aqueles risquinhos assim na base, deixar craquelar. E agora então vamos fazer a aplicação da base. Fazendo bem rapidinho aqui, galera, porque o sol tá diminuindo e vai atrapalhar na minha gravação. Eu não mostrei pra vocês, mas hoje eu tô num lugar diferente, um cenário diferente aqui. Eu tô na sala da minha casa. Tive que fazer uma gambiarra aqui, pra mim conseguir aproveitar a luz do sol. Espalha bastante a base ali, galera. Não, tô utilizando pincel hoje. Fica um pouco mais rápido e com a mão fica bem melhor. Essa base aqui que eu utilizo é aquela da Lom, que eu já mostrei pra vocês aqui. Ela é bem fininha, então não fica aquela cobertura muito artificial. Depois da base, eu gosto de tá passando um iluminador. Aqui. O iluminador vem aqui. Ele é dessa cor aqui. Esse iluminador que eu utilizo é da Brilha Rainha. Ele é dessa cor aqui. Na verdade, ele é pro corpo, mas eu utilizo no rosto, porque eu gosto dele que ele é bem fininho. E aí, vamos para aquele truquezinho aqui da sobrancelha agora. Bem mais rapidinho. Ó, tô utilizando essa sobrancelha marrom aqui. A minha própria pra sobrancelha acabou. Então, vamos usar essa. Aí, eu utilizo aqui, ó, a paletinha da Fenza. E ela molde a sobrancelha aí direitinho. Vai só dar aquela ajeitadinha. E tá pronta. Dois mil anos depois. Voltei com o pão. Esse negócio de maquiar em outro lugar, eu deixei tudo lá no quarto. Mas, enfim. Vou passar um pão de um pouco de pouquinho. Porque daí, quando eu passar a sombra e ela cair na minha pele, não vai manchar tanto. Eu consigo retirar com um pão. Que eu já sou sempre derrubo um pouco. Vocês sabem que ela tá até mostrando a minha blusa. Então, eu vou tá deixando aqui do lado. Então, aqui, aqui. A inspiração que eu tive pra fazer essa make. Também lá do Pinterest. Então, se você também gosta do Pinterest, me segue lá. Tá deixando o meu. Bom, galera. Então, eu vou utilizar essa paletinha de sombras aqui. Eu tenho também da Avon. A Avon tá fazendo. Primeiro passo aqui, que é o cantinho do olho. Então, eu vou usar essa paletinha de sombras. Vai escurecendo aí, galera, conforme a sua preferência, hein? Tá bom que eu já derrondei, né? Aqui, ó, salvador de quando a sua derrubou a sombra. O canal é feito, isso. Vamos agora dar uma. Vamos deixar assim mesmo, não vai escurecer mais, não. E dar uma contornada aqui com a base. Isso daqui justamente pra essa parte ficar mais clara e a gente passar um brilho aqui. Vamos lá. Pronto. Agora vamos vir com essa outra sombra aqui. Vamos lá. 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 E aí, galera, eu tô utilizando essa caneta aqui, ó, da Avon, caneta delineadora, bem mais prática pra fazer esse delineado, meio gordinho, não puxei muito. Pra fazer esse delineado embaixo, eu utilizo aqui esse bastãozinho, esse bastãozinho delineador também da Avon. Passar aqui, ó. Pronto, galera, depois só finalizar a foto, ó, assim, ó, fixador aqui, iluminador. Ó, acho que não tá dando pra ver direito com essa luz, o brilho aqui, hein. Vou deixar uma foto pra vocês que em fotos é melhor. Ah, esqueci de passar o coletivo. Só um coletivo aqui, ó, pra andar tirando aqui esse excesso aqui, ó, deixei cair. Mas nessas câmeras não dá pra gravar uma maquiagem, ó, não dá pra ver direito. E a luz já ficou ruim também. Mas olha, acho que assim dá pra ver que tem uns. Uns brilhinhos mais no centro e por fora mais marrom. E aí, vamos passar o brilhinho. E eu vou tá passando esse batom marrom, tinho. Olha aí, galera. Vê se vocês gostaram. Vou tá deixando uma foto aqui, pra andar pra ver melhor. Que a luz do sol não me favoreceu. O tempo tá fechado. Mas isso aí, galera, essa é a mic. E agora eu vou terminar de gravar aqui a segunda take pro meu Hells lá no Instagram. Me segue lá pra você conferir. E dá uma olhada na bagunça que tá aqui. Isso, eu tô indo pra gravar um videozinho pro Instagram. Softbox. E a Highlight aqui tá sem suporte, porque eu tô utilizando ela no telefone. As maquiagens todas aqui. Mas a gente vai improvisando, né? E é isso aí, galera. Se você gostou da maquiagem, deixa seu like, se inscreve no meu canal. É nóis. Valeu! Galera, eu consegui filmar aqui com a câmera macro do meu celular. Dá pra ver bem melhor como que ficou a make. Olha esse olho. Tchau. 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 Tchau.